Olá malta, pois parece que no último vídeo que nós fizemos para vos mostrar a identidade do nosso baixista não tivemos em conta a altura dele e então o enquadramento ficou, digamos que, não o ideal. Portanto, para vos compensar agora nós vamos mostrar alguns segundos de imagens reais do nosso último ensaio para vocês finalmente poderem ver a cara do nosso baixista. Espero que gostem. O drama, a tragédia, o horror.